Já está em funcionamento o programa Negocia RS, que tem como objetivo a quitação de débitos do Estado do Rio Grande do Sul relativos à saúde com as prefeituras, através de dação em pagamento de bens imóveis. Esse programa foi concebido no ano de 2019, onde o Estado tinha um problema e os municípios do Estado também enfrentavam um grande problema, que eram as dívidas de saúde não empenhadas do período de 2014 a 2018, totalizando R$ 466 milhões. Essa ideia surgiu entre o FAMURS, a Secretaria de Articulação e a Secretaria de Saúde, a concepção de um programa que utilizasse os imóveis do Estado para um programa de dação e pagamento aos municípios. Num ano que é fechamento de contas de exercício dos municípios e dos prefeitos, esse imóvel vai entrar ao município como um ativo, então ele vai colocar como um ativo na sua contabilidade, então vai ajudá-lo no fechamento de contas. Além de adquirir um bem, o Estado também vai retirar um passivo, que é um compromisso desse governo em fazer o encontro de contas e zerar as contas, as dívidas em relação à saúde. Os municípios interessados podem aderir ao programa de forma individual ou coletiva. Porque muitas vezes os imóveis podem ser de maior valor e municípios como consórcios municipais, convênio entre dois ou mais municípios, associação de municípios, a forma jurídica que os municípios escolherem de forma coletiva, o Estado vai aceitar. Para aderir ao programa, as prefeituras devem apresentar na Secretaria de Articulação e Apoio aos Municípios toda a documentação necessária e um formulário de adesão em cópias impressas e digitais. E é importante ressaltar que o protocolo só pode ser feito presencialmente pelo volume de documentos e para dar agilidade ao processo. Porque no momento do protocolo, a secretaria já vai fazer o primeiro checklist para ver se a documentação está completa. Os formulários, a lista de documentos e a relação de imóveis disponíveis para negociação podem ser encontrados online em estado.rs.gov.br barra negocia RS.